Bom, boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer o trabalho da consultoria da casa, do Paulo Bijos, do Dyson, do Volpe, que estão aqui atrás de mim, são os grandes responsáveis por desenhar essa proposta. Segundo, agradecer o deputado Pedro Paulo, o deputado Júlio, dois parceiros. Em conjunto, nós três decidimos encampar essa ideia desenhada pela consultoria da casa, que na minha avaliação eu ouço dizer que é a reforma estrutural mais importante desde o plano real. A gente estima com essa PEC uma economia em seis anos de R$ 1,1 trilhão e R$ 100 bilhões e em dez anos de quase R$ 3 trilhões. E são medidas objetivas para a gente acabar com a quantidade de gastos obrigatórios que a gente tem hoje e liberar mais orçamento para políticas públicas. Então, a gente ataca a questão dos super salários, limitando na Constituição as verbas indenizatórias. A gente prevê também uma diminuição dos privilégios tributários em 10%, que hoje muitas grandes empresas recebem sem dar o devido retorno para a sociedade. A gente trata da previdência dos militares, também acabando com privilégios que existem hoje. E, mais importante de tudo, a gente desvincula benefícios assistenciais e previdenciários do salário mínimo, justamente porque o salário mínimo tem que estar vinculado à produtividade, ao mercado de trabalho. E benefícios assistenciais e benefícios previdenciários não devem estar vinculados à produtividade, porque não tratam de questões de mercado de trabalho. Então, fazendo essa breve exposição inicial, quero deixar aqui a palavra ao deputado Pedro Paulo. Bem, obrigado, Kim. Obrigado. O que você tem que estar aqui para o meio, por favor. O que você tem que estar aqui para o meio? Muito obrigado. Bom, gente, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria reforçar também o agradecimento ao deputado Júlio Lopes e ao deputado Kim para o convite, por assinar a autoria dessa PEC, agradecer toda a consultoria de orçamento e finanças da casa. Dizer o que nós estamos apresentando aqui não é algo absolutamente novo, nós estamos pegando um conjunto de medidas que, se nós perguntarmos a qualquer especialista de orçamento público, a economistas, vão estar ali o diagnóstico e as medidas que nós estamos apresentando. O que nós fizemos foi juntar todas elas numa PEC e que tem um diagnóstico, obviamente, a dívida. A gente precisa estabilizar a dívida pública, que cresceu desde dezembro de 2022 até agora, mais de 7% do PIB. Nós precisamos fazer com que a política monetária dialogue com a política fiscal. Sem isso, nós não vamos reduzir juros. Nós temos um dos maiores juros reais do mundo. Nós precisamos fazer com que a economia destrave todo o seu potencial e também de cada 10 economistas, 10 vão dizer que um dos problemas é esse desequilíbrio fiscal que a gente tem já há quase uma década. Então, partindo desse diagnóstico, nós construímos uma proposta que ela tem alguns princípios, né, de se fazer um ajuste. Precisa ser um ajuste onde todos estejam dentro. O Kim falou aqui de super salários. Estamos falando aqui sobre controle, racionalidade no crescimento das emendas dos parlamentares vinculados à disponibilidade de orçamento discricionário. Ah, nós estamos falando aqui de desvinculação dos pisos da saúde e educação. Sim, porque todos que entendem alguma coisa de orçamento sabem que o orçamento não cabe o crescimento dessas despesas e que isso vai explodir essa bomba já daqui a alguns anos. Mas nós também estamos falando aqui de gasto tributário. Ou seja, nós estamos atacando os principais gastos que provocam esse desequilíbrio fiscal que existe no Brasil sob esse conceito, essa premissa que todo mundo tem que dar a sua contribuição. É quase um pacto que nós estamos pedindo à sociedade para se promover um equilíbrio. E um dos princípios que a gente utilizou também, o Júlio insistiu muito nisso, olha, a gente tem uma regra fiscal vigente que é o arcabouço fiscal. Sem essa PEC aqui, a gente tem a absoluta convicção que o arcabouço fiscal não fica de pé. Nós precisamos dar um choque bastante vigoroso na redução de gastos públicos. E a gente tem visto no governo essa dúvida em relação, e até mesmo, eu diria, uma falta de crença na potência que significa uma redução dos gastos públicos. E a nossa ideia é apresentar essa PEC como uma alternativa nesse debate. Para a gente discutir, olha, aqui está se pensando no médio e no longo prazo, medidas estruturantes, atacar os principais gastos, em contraponto às medidas que a gente está vendo. E eu repito aqui, não são aquelas medidas que nós vemos propostas pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério do Planejamento, que têm insistido na importância de cortes de gastos. A gente vê uma dificuldade no governo como um todo de enfrentar esse problema. Por isso, é esse ataque. E aí eu queria, antes, só de abrir e passar a palavra para o nosso deputado Júlio Lopes, para ele complementar. Bem, eu, na realidade, queria manifestar uma certeza aos senhores e as senhoras. Esta PEC da soberania e do equilíbrio fiscal, ela será, em algum momento, no Brasil implementada. Nós temos convicção de que esse é o conjunto de providências necessárias para o saneamento e o equilíbrio e a paz entre o fiscal e o social. Isso será implementado. A gente não sabe em que momento. E o que é importante ressaltar é que, tanto mais tempo nós venhamos a levar para implementar isso, mais graves serão as medidas necessárias para sanear o país. É muito simples. Eu queria muito aqui, mais uma vez, salientar, não só o esforço, mas a competência, a dedicação e a excelência do trabalho da Construtoria Legislativa da Câmara. Nós temos aqui esses três extraordinários consultores, que são, na realidade, os grandes autores desse trabalho e que nós reconhecemos a excelência do trabalho, reconhecemos a importância do trabalho e queremos dar, obviamente, a oportunidade para a sociedade brasileira desse grande debate. O que se coloca aqui é que nós perdemos o bônus demográfico e que hoje temos um crescimento vegetativo da população em Previdência e no BCP da ordem de 3,5%, 4%. Se nós adicionamos a isso um acréscimo de 2,5%, a gente vai para 6%. É muito simples de entender essa aritmética mais de 6% do mundo. Se a gente tem um crescimento de 2, 2,5%, que tenhamos um crescimento de 3%, que é um crescimento extraordinário, vão faltar 3% para equilibrar a conta. E, na realidade, todo o Brasil já sabe que nós precisamos de pelo menos 1,5% do PIB para equilibrar as contas brasileiras. Então, gente, fica aqui uma certeza. Essa PEC, em algum momento da vida do Brasil, ela terá de ser implementada e o que nós estamos fazendo hoje, eu, deputado Antipal, deputado Kim, é oferecer para o debate na antivéspera daquilo que o governo vai apresentar como a sua proposta. O que nós temos de conhecimento de antemão, é aquilo que vocês veicularam, publicaram, é que essa proposta não será o suficiente para o tamanho do problema que o Brasil precisa definir. Isso aqui não. Isso aqui é um estabilizador enorme para um navio transatlântico como o Brasil navegar nos mares revoltos da nova crise climática, das questões internacionais, sobretudo dos Estados Unidos, que se colocam agora as questões de juros internacionais, juros americanos, enfim, para que a gente possa, então, dar ao brasileiro uma perspectiva de melhor qualidade de vida à média e ao longo prazo. Já está conversado com o governo, vocês pretendem fazer alguma reunião com o governo para tratar dessas mudanças, para tentar fechar alguma coisa também sobre o plano que você devem ajudar? Olha, eu acho que nós três aqui, quer dizer, eu acho que temos, assim, uma boa relação com o ministro Haddad, acreditamos no trabalho que ele está fazendo, o que nós vemos apenas é que nós precisávamos dar uma contribuição no sentido de que o que se está colocando, sendo veiculado na mídia, é tímido ou é menor do que aquilo que precisa ser feito. O que nós estamos oferecendo, então, é mais arrojo, mais audácia, mais verdade no debate daquilo que efetivamente precisa ser empreendido pelo Brasil. Tem muitos números, o deputado Kim começou colocando o que nós esperamos, é alguma coisa em uma década, em torno de 3 trilhões, e isso envolve uma série de providências que estão elencadas aqui, nós vamos deixar o material com vocês, para que vocês possam ler, não haverá um em dez grandes economistas que não vá reconhecer de pronto que essas medidas são absolutamente fundamentais para sanear e dar remédio de qualidade à economia brasileira. E o texto já está fechado, os senhores já vão começar a recolher as assinaturas para virar realmente uma PEC, né? Sim, hoje a gente já começa a coletar as assinaturas, o texto está fechado, assim que a gente termina essa entrevista, a gente dispara para vocês não só o texto, mas também a apresentação que mostra o cenário fiscal do país e por que essa medida é importante e como o deputado Júlio colocou, o porquê que eventualmente ela vai ter que ser aprovada de toda maneira, porque ou a gente toma essa correção de rumos, ou não vai ter dinheiro para a gente pagar a Previdência, para a gente pagar os benefícios de prestação continuada. O senhor poderia só falar também em relação, então, a economia, o impacto nas contas públicas estimado até o momento? A estimativa de impacto em seis anos é de um trilhão e cem bilhões de reais e em dez anos, caso, existe uma revisão que é feita por lei complementar, né? Após cinco anos da vigência dessa PEC, a gente prevê que há uma revisão via lei complementar dessa política de equilíbrio fiscal. Se for mantida a correção do salário mínimo pela inflação, a desvinculação em relação ao benefício de prestação continuada e aos benefícios previdenciários, em dez anos o potencial de economia é de três trilhões de reais. Ela tem um faseamento na implementação, é por isso que o Kim e o Júlio falaram dos dados agregados, mas ela vai ganhando força a economia ao longo dos anos, por exemplo. Em 2025, o impacto é praticamente nenhum, porque a gente imagina um processo de implementação da PEC, implementação até um tempo para que as medidas possam ser implementadas. Por exemplo, quando a gente fala aqui, redução do gasto tributário de no mínimo 10% do total. Nós não podemos imputar uma redução de 10% às empresas, para setores econômicos, que têm seu planejamento de investimento, seu planejamento tributário de um ano para aulas de 10%. Então tem um faseamento, começa com 2% e depois você vai com alíquotas de 1,5%, aos poucos até chegar o mínimo de 10%. Então assim, por isso que a gente, ela vai ganhando tração, mas de largada, a nossa previsão é que em 2026 ela já vai ser pelo menos o dobro ou o triplo do que o governo tem proposto, que é algo em torno de 20, 30 bilhões. Eu não sei nem com o aumento da isenção do imposto de renda se esse objetivo de 20, 30 bilhões será atingido. Nossa perspectiva é que em 2026 a gente já teve algo em torno de 80 bilhões de reais de redução dos gastos, mas ela vai ganhar muita tração e ela pode ter um impacto, como o que o Julio falou, de até 2, 3 trilhões de reais, porque o que está previsto na PEC, que é uma lógica importante de explicar, a gente traz um conceito de, o que a gente chama, os técnicos chamam de cláusula democrática, né? A gente está fazendo um choque de economia, de redução dos gastos de 5 anos. Nós estamos colocando grandes gastos, desvinculando, colocamos grandes gastos vinculados à inflação, né? A partir de 2031, que a gente imagina que é o ciclo de um novo governo, a gente daria na Constituição um comando para que a lei complementar pudesse de 4 em 4 anos e ajustando isso conforme a legitimidade democrática de cada governo. Mas o cálculo é, se a partir de 2031 o governo quer entrar, mantiver esses parâmetros de correção à inflação desses grandes gastos, aí a potência é gigante dessa economia. Então, assim, eu acho que a gente poderia dividir em duas fases, a fase até 2031 e a fase de 31 a 35, que seria o total desse ciclo decenal de redução de gastos. Então, Paulo, você está propondo o governo, é isso aí? É uma operação de salvação do arcabuço fiscal, em primeiro lugar. Segundo lugar, é a compreensão, no mínimo, desses três parlamentares, que não adianta enxugar gelo, né? E que nós precisamos de medida de médio e longo prazo, que tem que atacar os grandes gastos, porque o problema é muito grave. O paciente está na UTI, não adianta dar dipirona e fazer cuidados paliativos. A gente tem que fazer um tratamento completo, vigoroso, dolorido. Os remédios que nós estamos propondo aqui têm custo político para os parlamentares aqui falar de desvinculação, de salário mínimo a benefícios previdenciários. Eu estou aqui, minha caixa postal, imagino os deputados também, mas precisa ser enfrentado. Senão nós não vamos tirar o paciente da UTI e salvar esse paciente, que é o Orçamento Público Brasileiro, em especial da União. Então, é preciso enfrentar isso, como o deputado Júlio Lopes falou. Se não for agora, a realidade vai bater a porta, está aí. Os números já estão mostrando isso. Não é porque a gente está com uma inflação ali, de certo modo, agora, acalmar, que a gente tem aí o desemprego baixo, não quer dizer que nós não estamos contratando o problema para frente, porque o juros está na Lula, o dólar, tá? A maioria dos especialistas que estão acompanhando o problema orçamentário estão diagnosticando e têm alertado que o problema, se não for agora, vai ser para frente. Eu queria sugerir a vocês que fizessem com seus ouvintes, com seus telespectadores, com seus leitores, uma interlocução de como eles veem, de como eles entendem a questão do problema previdenciário brasileiro. Acho que a sociedade entende que há um envelhecimento da população, que há uma inversão da pirâmide etária e que essa inversão precisa ser tratada, precisa ser cuidada e precisa ser administrada. A partir de 2040, a nossa população começa a encolher. Já em 2070, nós teremos quase 40% da população idosa. Portanto, não se trata de uma possibilidade de postergação, o problema é imediato. Precisamos tratar desse assunto com a seriedade que ele requer. Essa discussão, nós estamos aqui pedindo a vocês que façam com seus telespectadores, com seus leitores. Conversem com eles, vejam se a sociedade mesmo não entende que não há equilíbrio possível com o financiamento da Previdência que estamos fazendo hoje. Desde que a gente tirou a remuneração lá atrás da Previdência, do CPMF. Desde que se tirou o CPMF, não há mais uma possibilidade de se equilibrar essa conta, a não ser efetivamente com medidas de desvinculação. Eu queria muito era pedir a vocês que fizessem essa interlocução e procurassem a própria sociedade, para a gente, interagindo com elas, fazer esse grande debate, que é o que a gente precisa. Mas tem corte de emendas nas emendas parlamentares? Nós estamos propondo também que haja uma contenção das emendas parlamentares. Mas, como disse o deputado Pedro e o deputado Kim, essa é uma medida que precisa contemplar o conjunto da sociedade brasileira e, por óbvio, também as emendas parlamentares. Sobre a emenda, tem um incentivo positivo aqui que nós estamos colocando. Ao colocar as emendas parlamentares vinculadas ao espaço discricionário que nós temos do orçamento, a gente está fazendo uma provocação para o próprio parlamento trabalhar na contenção, na responsabilidade do crescimento da despesa obrigatória. Porque se nós tivermos mais orçamento discricionário, as emendas vão crescer junto. É quase que um prêmio aos parlamentares pela contenção, por aprovar medidas aqui de contenção da despesa obrigatória. Acho que isso é... Ah, tem outros dois pontos que eu acho que são importantes. Esse trabalho aqui é um trabalho... A gente busca dar equilíbrio entre política fiscal e política monetária. A gente sempre tem um pouco essa... Muitas vezes a crítica ao Banco Central. Olha, por que o Banco Central... Parece que é uma picuinha que o Banco Central está mantendo a Selic do jeito que está. Mas o diagnóstico que nós partimos é a política monetária está sozinha com a responsabilidade de conter a inflação porque o fiscal não está ajudando. Essa PEC reequilibra esse jogo. Ele faz com que a política fiscal também possa ajudar a política monetária. E também a responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. Abrir espaço no orçamento é fazer mais políticas públicas. Com esse espaço fiscal aqui a gente pode botar mais recursos, por exemplo, no Bolsa Família, nas políticas... Que são políticas que têm um impacto muito grande na redução da desigualdade, na redução da extrema pobreza. Então, assim, eu acredito que a gente não está pedindo aqui... A gente pode ter até alguma divergência entre o tamanho do Estado. Mas o que a gente está fazendo aqui é que o Estado possa ser mais eficiente, com mais recursos, possa investir mais para entregar mais resultados para a população. A gente até sugere que na discricionalidade do governo vigente, possa haver algum reinvestimento, por exemplo, a partir dos 65 anos de idade, que é a parte da sociedade que mais precisa de atenção e que mais precisa de cuidado. Quer dizer, em havendo uma economia significativa, e o que haverá, tem margem para que haja uma discricionalidade do governo no sentido de atender melhor e mais o idoso a partir dos 65 anos. É, só para complementar, primeiro o que o deputado Pedro Paulo colocou, em relação às emendas parlamentares. O sacrifício é de todos. Então, Ministério Público e Judiciário têm o sacrifício de acabar com os supersalários. O Congresso Nacional, hoje, qual é o incentivo? Quanto maior a receita corrente líquida, maior as emendas parlamentares. Ou seja, quanto mais o Estado arrecada, mais os parlamentares têm emendas e podem gastar. O que a gente está fazendo aqui é o estímulo contrário. Quanto mais os parlamentares cortarem gastos, mais eles vão ter para investimento nas suas bases, nos seus estados. E o outro ponto importante, que inclusive o Volpe, que está aqui atrás, falou mais cedo, tirar a vinculação da educação e da saúde não significa investir menos. A assistência social não possui vinculação constitucional e é um dos investimentos que mais cresceu desde a Constituição de 1988. Tanto que a ideia de dar mais flexibilidade, a gente está desconstitucionalizando a vinculação em relação à saúde e educação, remetendo à lei complementar. A ideia é justamente pensando em que nós vamos ter cada vez mais idosos e menos jovens, você poder ter a liberdade para o gestor, para o Presidente da República, investir mais em saúde, porque a gente vai precisar gastar mais com saúde, a gente vai precisar gastar mais com previdência e menos com educação, porque a gente vai ter menos alunos, a gente vai ter menos jovens, a gente vai ter menos adolescentes. E, mais uma vez, se reforçando ao sacrifício de todos, estamos incluindo os militares, estamos incluindo as emendas parlamentares, estamos incluindo os super salários, estamos incluindo as empresas que recebem os privilégios, os benefícios tributários. Então, é uma solução estrutural justamente para a gente baixar a inflação, para a gente baixar a taxa de juros e trazer de volta a credibilidade para o país. Deputado, aqui todos nós sabemos qual que é o número mágico para você protocolar uma PEC, mas, honestamente, qual a expectativa de vocês em relação aos apoiamentos? Porque, para a gente, é importante, porque à medida que assinarem essa PEC, a gente vai saber quantos deputados estão dispostos a colocar o dedo na ferida. Qual a expectativa de vocês? Olha, eu pessoalmente, não vou falar pelo Pedro Paulo nem pelo deputado Júlio, eu pessoalmente repito o que o deputado Júlio colocou. Essa é uma medida que vai ter que ser tomada, porque senão, no curto prazo, não estou nem falando do médio e do longo prazo, no curto prazo, nós não vamos ter recursos para pagar o benefício de prestação continuada e para pagar os benefícios previdenciários. Então, pode ser que, eventualmente, nesse governo, nessa legislatura, a gente não consiga as assinaturas necessárias. Acredito que, se o governo for inteligente e quiser ter um grande investimento na economia, baixando taxa de juros, baixando inflação, agora parece que o ministro Haddad quer anunciar a isenção do imposto de renda até R$ 5 mil. Segundo a nossa consultoria, isso dá um impacto de cerca de R$ 100 bilhões. Bom, eu me lembro, aqui em plenário, que nós tivemos uma votação, inclusive um destaque da oposição, em que nós propusemos essa isenção de até R$ 5 mil, o governo votou contra. Agora, parece que o governo quer anunciar essa medida. Se o ministro Haddad quer ter uma fonte de financiamento para essa isenção, a nossa PEC dá mais do que o suficiente para a gente garantir a estabilidade financeira, mais essa isenção do imposto de renda. Bom, eu queria só dizer que, como considero essa medida inevitável, acredito e quero crer que muitos parlamentares e que a sociedade se surpreenderá com a adesão parlamentar a essa medida. Acredito mesmo que, como é inevitável, cada dia mais parlamentares compreenderão isso e nos ajudarão nesse debate e nesse empreendimento. Tem só dois pontos em relação à adesão. O que nós estamos propondo aqui é uma assinatura que a gente propõe para iniciar o debate. Não quer dizer que a PEC tem uma concepção técnica, o apoio de três parlamentares, mas ela vai ser discutida na casa. A gente pede aos parlamentares para assinar, para ela prosseguir o debate, para ela tramitar. Então, ela vai ser enriquecida com a contribuição dos demais, os outros 510 parlamentares. Então, assim, eu acho que isso nos faz ter a convicção que ela vai ganhar adesão. A outra questão é, nós entendemos que há um sentimento majoritário no parlamento de maior responsabilidade. E aí, eu me avoco a dizer até mais do que o próprio todo do governo federal. Não estou falando do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento. Então, eu acredito que o parlamento tem a noção da responsabilidade na contenção de gastos. Então, eu acho que esses pontos são importantes. Eu queria só fazer, sublinhar um ponto que é importante para não gerar dúvida para quando vocês transcreverem as matérias. Essas medidas de desvinculação do piso da saúde e educação, elas só valem no nível federal para a União. Elas não valem para estados, municípios, para as pessoas. Ah, não, vai diminuir 25% da educação no nível municipal, ou 18% da saúde. Não. Elas valem para o paciente que está doente, que é a União, o orçamento da União. Então, por isso, nós estamos fazendo essa desvinculação somente no nível federal. Eu acho que cabe salientar também, né, Pedro, que o Paulo Bichos, que é um dos autores intelectuais da proposta, ele até recentemente estava na secretaria da ministra Tebet no planejamento. Portanto, é alguém que trabalhava no governo, que conhece a realidade do país, e que estudioso na matéria propõe para a Câmara e para o Brasil essa robusta proposta. Então, não é alguém que não conhece a realidade brasileira, ou que não participou da entrada do governo para propor algo que efetivamente venha a contribuir. Não todos os técnicos da Comissão de Orçamento e Finanças, eles trabalharam no arcabouço fiscal. Trabalharam no arcabouço fiscal. E conhecem profundamente o tema, e o diagnóstico já é conhecido, e as soluções que nós estamos apresentando também já foram discutidas em diversos debates, no nível acadêmico, com especialistas. Então, é muito importante a gente reforçar isso. Não é um projeto da Faria Lima, tá? Como alguém possa... Ah, não, é projeto da Faria Lima. É um projeto especialista de quem conhece o orçamento e que está aqui nessa casa há muito tempo ficando rouco dizer que vai quebrar, que não vai dar certo, que tem que conter gastos, que isso é parte do pacote também, não é só trabalhar o lado da receita, tem que conter a despesa. Olha o que está acontecendo no orçamento esse ano. Nós já estamos chegando a 19 bilhões bloqueados. A meta já vai buscar a banda inferior, que são mais 28 bilhões de reais. Nós estamos chegando a quase 30 bilhões de reais, que são os recursos que aqui nós aprovamos extraordinariamente para atender a emergência no Rio Grande do Sul. Tem mais precatório. Nós estamos falando de quase 80 bilhões de reais, mais 80 bilhões de reais que nós vamos chegar a esse ano, que foi o volume de recursos que não coube dentro do crescimento da receita e nem da meta de equilíbrio zero, ou de resultado primário zero, que era a meta principal, o centro da meta, que o próprio governo se colocou e foi aprovado aqui nessa casa. A gente, todos vocês sabem, estão acompanhando, quer dizer, o governo assume uma participação de dívida sobre o PIB de 72% e projeta entregar uma participação de 84%. Se você ser contido, de alguma maneira, a gente tem que mudar esse panorama do crescimento da dívida, até porque quando ela atingir o patamar de 90%, ela ganha um prêmio adicional de risco e mais caro vai ficar essa rolagem da dívida. Enfim, gente, vocês vão ver, o material é fantástico, vocês vão gostar, vão se debruçar sobre ele e eu acho que a gente depois pode continuar a interagir. Ótimo. Obrigado. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.